Aeronaves que precisam fazer voos muito longos, mas não tem autonomia pra isso. Qual que é a solução, então? Abastecimento em voo. E essa solução, inclusive, ajudou a mudar a aviação comercial. Fala, pessoal do Aero, tudo bem? Ó, se você não conhece ainda a lojinha do Aero, tô deixando o link na descrição pra você dar uma olhada nos produtos que a gente tem lá. Tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não me segue no Instagram, tô deixando aqui, ó, arroba Programa Aero, vai lá, porque a gente sempre tá postando novidade, tudo que tá acontecendo aqui nos bastidores do que a gente faz aqui pro YouTube, beleza? Reabastecimento em voo. O que que é isso? Você já deve ter visto, pelo menos em algum filme, um caça sendo reabastecido por um avião maior. O reabastecimento em voo é isso, é a transferência do combustível de um avião tanque pra um avião menor, pra que ele possa cumprir uma missão sem precisar ficar parando pra abastecer, né, pousando pra abastecer em algum aeroporto toda hora, mesmo porque em determinadas missões nem dá pra fazer isso. O avião precisa continuar voando sem parar por muitas horas e os caças, eles têm uma autonomia baixa. Então esse processo de reabastecimento em voo permite que esse avião, seja um caça, seja um bombardeiro, possa continuar voando e não tenha limites ali de autonomia. O limite de tempo de voo passa a ser o quanto que o piloto pode voar ou também algumas limitações do próprio avião, como o óleo no motor, enfim, outras coisas, mas não o combustível. Com essa possibilidade de ser reabastecido em voo, o avião pode decolar com menos combustível, então ele pode decolar em pistas mais curtas ou manter o peso máximo de decolagem, mas em vez de carregar combustível, carregar mais armamentos, que pra aviação militar isso é um ponto positivo. Hoje esse processo de reabastecimento em voo só é usado em aviões militares. Mas, quando isso começou, lá nos anos 20, a ideia não era tanto pra aviação militar, mas sim pra aviação civil. E o primeiro registro que se tem de reabastecimento em voo de novembro de 1921. Naquela ocasião, um cara chamado Wesley May passou da asa de um avião de um Lincoln Standard pra um outro avião, um Curtiss JN4, carregando 20 litros de combustível nas costas. Mas esse negócio começou a ficar mais sério a partir de 1923, quando foi feito o reabastecimento em voo utilizando a mangueira pelo exército americano. Nesse abastecimento, o avião com combustível, o avião tanque, disponibilizou uma mangueira e o avião receptor tinha uma pessoa ali que pegou essa mangueira pra conectar no tanque de combustível e poder fazer essa transferência de combustível. É claro que esse processo bem rudimentar acabava desperdiçando muito combustível nessa transferência, porque às vezes acontecia da mangueira sair, o combustível continuar jorrando, enfim. Não era uma coisa muito segura de se fazer. E, na verdade, durante os anos 20, esse processo de reabastecimento em voo acabou estabelecendo novos recordes de tempo de voo. Porque, por conta dessa possibilidade, os aviões podiam voar mais tempo sem parar. Mas foi a partir dos anos 30 que o negócio começou a ficar mais sério. E um grande recorde foi estabelecido pelos irmãos Hunter. Quatro irmãos que estabeleceram um recorde voando 553 horas e 40 minutos. Isso dá mais ou menos 23 dias. Eles fizeram isso utilizando dois aviões iguais, os Stinson SM-1 Detroiter. Até 1935, esse processo de reabastecimento em voo era bem perigoso. Mas aí, nessa época, foi desenvolvido um sistema de bocal para reabastecimento que evitava vazamento. E com esse novo sistema de conexão à prova de vazamento, os irmãos Hunter estabeleceram um novo recorde, voando sem parar por 27 dias. Para melhorar mais esse processo, deixar a coisa mais viável, o britânico Alan Cobahan trouxe a solução de reabastecimento em voo através da sonda I-6, que é um método utilizado até hoje. Esse sistema foi desenvolvido nessa época com o intuito de reabastecer hidroaviões que faziam os voos intercontinentais, ligando ali a América e a Europa. E a ideia, naquele momento, não era nem tanto para ter emprego militar, mas sim para aumentar a autonomia dos aviões que carregavam correspondência. Então, as empresas que trabalhavam com isso naquela época procuravam uma forma viável desses aviões poderem cruzar o Oceano Atlântico sem fazer paradas. E aí, veio a ideia de fazer esse reabastecimento em voo. A ideia desses operadores de hidroaviões que transportavam correspondência era justamente criar um serviço regular de transporte, não só de correspondências, mas também de passageiros. É claro que logo se notou as vantagens que isso podia trazer no meio militar. Mas a verdade é que durante a Segunda Guerra Mundial foram feitos alguns testes e algumas tentativas ali de reabastecimento em voo, mas isso não foi muito desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, porque os aviões até que tinham uma autonomia razoável para as missões que precisavam fazer. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com a introdução dos jatos que consumiam mais combustível, aí a coisa mudou de figura e realmente a ideia de reabastecer em voo podia aumentar a gama de missões que os caças ou os bombardeiros podiam atuar. Mas existem vários métodos disso ser feito. O primeiro deles é aquele que eu falei, né? Que o cara ficava ali esperando a mangueira chegar no avião, pegava e abastecia. Mas também foi criado um outro sistema que era o seguinte. O avião que estava sendo reabastecido soltava um cabo de aço e aí o avião tanque passava e soltava outro cabo e esses dois cabos se enroscavam. E aí o avião tanque puxava esse cabo de aço da aeronave aqui. Quando chegava no avião tanque, eles conectavam a mangueira e depois a aeronave receptora puxava o cabo de aço com a mangueira presa e aí quando esse cabo chegava aqui com a mangueira, eles faziam o reabastecimento. Os sistemas de reabastecimento em voo usados atualmente são aqueles que têm a sonda e o cesto e também um outro sistema chamado lança voadora, o inglês Flying Boom. Esse da sonda e o cesto é o mais utilizado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil pela Força Aérea. Então o avião tanque tem uma mangueira flexível, enrolada, e aí quando vai abastecer o avião, essa mangueira vai desenrolando até chegar ali no avião. Na ponta dessa mangueira tem um cesto. Esse cesto, na verdade, tem um formato de peteca e ele tem esse formato para manter a posição da mangueira e também para ajudar na hora que vai conectar na sonda do avião. Então ele funciona como uma espécie de funil, a sonda vai bater nesse funil e encaixar certinho no meio ali da mangueira. O avião receptor tem ali essa sonda que ela pode ser de duas formas. Ela pode ficar sempre na posição fixa ali e ela também pode ser retrátil, né? A sonda que ela guarda ali quando não está utilizando. E a posição dessa sonda também varia. Pode ficar do lado da fuselagem, um pouco na frente da posição do piloto ou também bem no nariz da aeronave. Mas é claro que ela sempre vai ficar na frente da área de visão do piloto justamente para ele poder ver a conexão dessa sonda com o cesto ali da aeronave abastecedora. Quando essas duas partes são conectadas, aí começa a transferência de combustível. Essa sonda tem uma válvula e ela vai abrir essa válvula quando o cesto é conectado ali. A mesma coisa acontece no cesto, né? Só vai conseguir fazer a transferência de combustível quando a conexão das duas partes está estabelecida. Essas válvulas utilizadas, tanto no probe, né? Na sonda, quanto no cesto, é um padrão internacional. É um padrão da OTAN. Justamente porque um avião tanque pode reabastecer vários aviões ou aviões podem ser reabastecidos por vários modelos de aviões tanque. Inclusive de países diferentes. Agora, claro que durante essa conexão, né? Os aviões, eles estão independentes. Eles vão independentes. Então pode ter movimentos ali por conta de turbulência que atrapalhe esse processo aí de reabastecimento. É por isso que esse cesto tem um sistema de segurança para que se caso o movimento seja brusco e quebre, né, essa conexão, vai ter uma válvula ali que fecha e vai evitar que o combustível fique vazando. Já aconteceu isso no passado. Então hoje se usa um sistema de segurança para cortar esse fluxo de combustível. A vantagem de utilizar sonda e cesto é que é um sistema muito mais barato e fácil de utilizar e ele pode ser adaptado em qualquer aeronave que venha a ser um avião tanque. E também não exige um operador para fazer o abastecimento ali do avião. Fora isso, um avião pode ter mais de uma mangueira ali para reabastecer. Então a gente pode ver ali um avião tanque reabastecendo dois caças, por exemplo. Agora ele traz a desvantagem do fluxo de combustível. A vazão dessa mangueira é pequena, então vai ali abastecer mais ou menos mil litros por minuto. Mas como esse tipo de operação exige uma atenção muito grande do piloto que está voando aquela aeronave que está sendo reabastecida, então quanto mais curto for esse tempo, melhor. Mas esse sistema também ele é muito utilizado para reabastecer não só aviões, mas também helicópteros. É justamente por conta do tempo que esse sistema de sonda e cesto leva para reabastecer uma aeronave que foi inventado um outro sistema que é o Flying Boom ou a lança voadora. Esse método de reabastecimento foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial e foi um pedido de um general americano, o Curtis LeMay, para a Boeing. A ideia dele era ter um sistema de abastecimento mais eficiente e mais rápido. Então a ideia que a Boeing desenvolveu foi de colocar uma estrutura fixa na parte de trás da aeronave. O primeiro avião a ser utilizado dessa forma com a lança voadora foi o B-29. A Boeing pegou 116 desses aviões e fez a conversão para serem aviões tanques de reabastecimento. Esses aviões convertidos para essa função receberam o nome de KB-29P. A lança voadora é o seguinte, é uma estrutura fixa na parte de trás do avião. Ela tem ali um certo movimento justamente para compensar as movimentações dos aviões, né? Mas ela não é uma mangueira flexível, né? Ela é uma estrutura rígida. Dentro dessa estrutura tem um tubo também rígido e esse tubo é onde passa o combustível. Na ponta dessa estrutura tem uma espécie de uma asa ali para ajudar ali no controle aerodinâmico e aí quando o avião que vai ser abastecido chega perto, sai esse tubo de dentro para fazer a conexão ali na entrada de combustível do avião que vai ser reabastecido. Esse sistema da lança voadora tem um operador e esse operador fica aqui na parte de trás do avião. Esse operador tem o nome de boomer, né? Que vem do inglês flying boom. No caso desse sistema de lança voadora é o boomer que tem toda a responsabilidade de controlar e fazer a conexão e tudo mais. O piloto do avião que vai ser reabastecido ele tem a função de manter o avião voando em formação ali, manter o avião sempre na posição e para fazer o controle de todo esse processo é um contato visual ali que o boomer tem com o avião inclusive muita gente da área militar fala que é uma das profissões mais legais pela visão que você tem dos caças uma visão privilegiada ali e também via rádio. E para você ter uma ideia da diferença de vazão de combustível a lança voadora tem um fluxo de mais ou menos 4 mil litros por minuto então vai ser aí quatro vezes mais rápido o tempo de abastecimento com esse sistema. Além dos Estados Unidos outros países como Holanda Israel e Turquia utilizam aviões reabastecedores com esse sistema da lança voadora os aviões tanques com esses sistemas mais conhecidos são o KC-135 e também o KC-10 tem vários aviões que podem receber combustível dessa forma como o F-22 o B-2 e também o avião mais rápido do mundo o SR-71 nessas duas formas de reabastecimento seja a lança voadora ou seja a sonda e o cesto isso exige uma precisão muito grande do piloto e também existem aviões que podem ter os dois sistemas como o próprio KC-10 ele tem a lança voadora embaixo e também nas pontas das asas as mangueiras para reabastecer ali nas sondas dos aviões mas esses sistemas não atuam juntos ou ele está utilizando um ou ele está utilizando o outro agora lembra que eu falei lá no começo do vídeo que essa solução para aumentar a autonomia dos aviões também ajudou a aviação comercial isso aconteceu porque a força aérea americana precisava de um avião a jato para funcionar como tanque no começo eles utilizavam aqueles B-29 convertidos depois eles passaram a utilizar o Boeing 377 Strato Cruiser que tinha a versão militar C-97 Strato Freighter inclusive o Boeing 377 Strato Cruiser foi um fracasso da aviação e essa ideia de utilizar esse avião como um avião tanque deu uma sobrevida para ele naquela época então a força aérea americana começou a utilizar esse avião e deu o nome de KC-97 Strato Tanker o problema é que esse avião utilizava motores radiais então ele era um avião lento com motores a hélice e naquela época final dos anos 40 os aviões a jato já estavam operando então eles precisavam de um avião tanque que pudesse abastecer esses aviões a jato com mais facilidade a força aérea americana precisava desse avião a jato e a Boeing que já estava mais avançada em alguns projetos apresentou o Boeing 367-80 eu já fiz vídeos sobre esse avião porque o 367-80 que ficou conhecido na época como Dash 80 era para ter duas versões a militar para ser um avião a jato tanque e também a versão civil a versão militar acabou se chamando KC-135 e a versão civil o Boeing 707 então foi essa a contribuição que a necessidade de um avião tanque a jato trouxe para a aviação comercial porque depois o Boeing 707 foi um tremendo sucesso na aviação comercial mudou os rumos ali desse tipo de aviação e eu conto mais essa história aqui nesse vídeo do Boeing 707 e depois nos anos 80 a força aérea dos Estados Unidos introduziu na frota o KC-10 que era um avião militar também utilizado como tanque derivado do avião civil DC-10 agora o avião tanque aí como ele vai operar também depende muito vamos supor aqui por exemplo no Brasil o C-130 Hércules um avião reabastecedor que reabastece aí caças como o F-5 da força aérea por exemplo tem a sua base lá no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro se ele vai fazer um reabastecimento de um caça lá na região norte por exemplo se for uma missão rápida esse avião pode decolar do Galeão ir até o avião caça que está sobrevoando ali a região norte do país e voltar agora a missão também pode ser coordenada desse avião tanque ser deslocado para alguma outra base algum outro aeroporto e quando o avião caça chegar esse avião tanque decola os dois se encontram em voo reabastece volta então essas coordenações aí de missões varia aí de país para país enfim varia de missão para missão e já aconteceu de aeronaves serem reabastecidas não por outro avião mas por um caminhão foi o caso de um Cessna em 1958 que quebrou o recorde de tempo de voo ele ficou 65 dias voando e os reabastecimentos desse avião foi feito através de um caminhão o avião voava baixinho o caminhão vinha embaixo assim na mesma velocidade de voo do avião e aí eles faziam essa transferência de combustível esse tipo de missão de reabastecimento em voo ganhou bastante espaço durante a guerra da Coreia durante todo o período além da guerra fria também durante a guerra do Vietnã guerra do Golfo enfim e é utilizado aí até hoje esses dois sistemas a sonda e o cesto e também a lança voadora já aconteceram problemas ali acidentes nesse momento de reabastecimento o índice de acidente é muito baixo porque é um trabalho de muita precisão então os pilotos são muito bem treinados para fazer isso já aconteceu ali da mangueira soltar durante voo e ficar jorrando combustível por conta ali de uma turbulência ou de um erro do piloto mas é um processo muito seguro e amplamente utilizado aí na aviação militar do mundo inteiro beleza? bom, é isso espero que tenha ficado claro tem bastante história aí por trás desses sistemas de reabastecimento em voo é um processo fantástico aí da aviação militar beleza? se você gostou do vídeo deixa o seu like e também comenta o que você achou e não se esquece de se inscrever no canal porque é muito importante para a gente continuar fazendo esses vídeos aqui que você esteja inscrito então clica ali no botão de se inscrever é isso aí valeu e até o próximo vídeo tchau tchau